Partiu festa Fechou? Ok, então Muito sucesso Você é linda Você é linda Você vai botar muito pra quebrar Vem cá Você vai entrar depois? Eu já entrei Agora eu escutei A fofoca já tá rolando Ei, como é que pode? Ei, minha brother Como é que foi? E aí, meu tesão Já, né, meu príncipe? Ele fez me perguntar Porque eu não me fio Eu queria que você tivesse Eu achei meu pai Caramba, tantos anos procurando Aqui eu gosto de verdade Real Um pijaminha de bolinha em Jardim Pelo amor de Deus Ele merecia Ele não quis Ele não obedece Olha, gente Quero você Vamos passar o revê-lo junto? Vamos, de certeza? Vamos, tá combinado em Jardim O Caxi disse Porque não me viu no Natal Digo que eu tava atrás do pô Pra comer meu brinco Então, meu amor Tudo bem? Feliz da casa É irmã, né, meu filho? Não, filha Não, filha Não, filha Mas eu já entendi, meu amor Todo dia salame Eu botei o salame Você gosta tanto? Eu gostei do salame Tia salame A festa todo dia Vai ser um povo Miserra Tia salame Deus salame Que salame é caro Tia salame, caralho A festa todo dia Salame Gente, mas Deus não tá um Tandercate, não tá? Tá um Tandercate Meu Deus, como ele causa Agora, olha a barriga Agora, olha a barriga Tá em dia, viu, minha filha Meu Deus, ele tá azul Parece um fogo falo Jaladinho azul E procurando o Zé Felipe e a Virgina Estão percebendo Não sei enxergar Ei, eu amei ela, velho É muito doido É muito doido É pior que a da Holanda Eita Fora, meu pai Gente, Carol Participou Daquela emissão Da Fazenda das Gostosas Ela foi uma das Gostosas Que mais se destacou Eu tô muito orgulhoso Só que em breve Ela tem uma notícia pra vocês Que eu não vou dar Mas Tô já doido Aguardem Eu tô muito feliz Muito feliz Tô orgulhoso de você, Gostosa Minha Gostosa 2 Perdida por aqui Muito bem Minhas meninas Todas aqui, ó Senta, senta Senta com o amor É cada dia Eu não vejo a Ana da Barra voltar Ele pediu pra tirar foto Que a roupa tá igual Mas eu odiei Coração mesmo Eu odiei É sobre isso, cara Odiei Sabe qual é o problema? É que o Lucas sempre desaparece Jarder Pegue o Lucas no braço E pega ele aqui Tá conversando com o cara que eu não conheço Toda vez que você desaparece Abraçado com alguém Boa Passa pra cá Obrigado, meu amor Tô achando ele tão sonzinho Depois que botou essa barriga Eu já disse aí Eu guardei a gordura todinha Quando ele vai dormindo Eu boto num lugar Consegue, gente bom Daqui a pouco ele tá pendurado no pole dance Parabéns Esse é o problema das doutoras Elas vão se desmontando É meu Eu contente vai guardar Ah, tá bem guardado Meu Deus que loucura Meu Deus que loucura Deixa aí, meu amor Não tem empregadão Rico, só que é isso agora Isso Milionaga Vai pagar cada real, minha filha Que você me deve Que a roupa igual a minha Tô num ódio tão grande Tá maravilhoso, meu amor Já mandei eu me não rasgar Meu, nossa Tá lá da mente Olha, quer ver o parágrafo Não me disse Olha, que eu dou um jeito aqui Que vendeu com o cara Entrado na torre da vila Que deu um iPhone a ela Ainda trouxe uma horrorosa Olha, quer ficar fofa Consegue não Aí, sim, come É isso que eu odeio nunca Eles comem, cara A fazer de coração Vamos mandar uma segunda Pra pegar Gente, é imoral o jeito que o urna desaparece nos lugares que eu fiz sozinho Você viu o Lucas Vou virar um som de feio Olha, olha Poder Olha, tá vendo aí Meu Deus Você viu Lucas Cadê o Lucas? Olha Quando eu cheguei em São Paulo Há seis anos atrás As únicas pessoas que me davam a moral Era esse daqui Ai, é Tu precisou me lembrar Instinto-se a voz Que invadir a sensação de ter Meu Deus Já tô aqui Ai, ai Puta Eu acho uma loucura do Lucas Essas coisas Cirugiada, caceta Mirena com a peça aqui, ó Ó, eu vou botar você no orifandala, Lucas Pelo amor de Deus, Lucas Não sei Só sei que eu não venho mais Gente Leva Ramalho, minha filha Faça uma mão Alcione Eu tô achando o Matheus Massaferra Igual aquela boneca do Mortal Kombat A Sindel A Kitana, sei lá A mistura de todas elas Com o Tempestade do X-Men O Minho tá ali com o pijama Que tem o urso em cima da Kakunda Deu me defenda Já tinha dado pau nesse urso Deu me livre O calor do cacete desse que eu tô aqui Já achei um gazinho pra me encostar Deixa ele chegar nesse urso Pra sempre pra baixo da Kakunda Não, meu irmão Tô já puxando com tudo Vai pra isso, olha E o urso bem de boa Tá mais bem do que ele Eita, o urso tá loucão Meu desce e usou Olá, foi Que lembra Ah, beijo Oxo, oxo Oxo Eita, que loucura Que loucura Que loucura Chupa, chupa, chupa Vai caminho, vai caminho Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O que eu comi foi salame A noite toda Eu entendi, meu amor Eu comi salame, caralho A noite toda Salame, piru Peito de pé, meu Bacalhau, caralho Minha filha tava com fome Tava Eu comi Acho que a mulher falou assim Que menina faminta Eu comi salame E bacalhau Tinha bacalhau lá? Tinha Eu só vi o salame Eu comi bacalhau Desfiado, caralho No Natal da Vila No Natal da Vila Tinha bacalhau Desfiado e salame Eu comi bacalhau Meu Deus do céu E eu tava E pode o açúcar Tá sendo calor De 40 graus E bacalhau Desfiado Meu Deus do céu Não tá falando não Mas eu tô assim Um tesão E eu tô vendo as pessoas Olharem com tesão E querendo me dizer isso Mas eu sei que eu tô Vocês também Carlinhos Você deu uma encolhida na pista Na hora da foto Não, ali não era meu não Ali é uma montagem Eu tava fazendo Só o treinador Não era eu Botaram a cabeça Porque o menino trabalha comigo Faz bem feito Né, meu filho? Viga aí Não era eu Aquela pinta não é minha Mas você fez assim Aí o treino valorizou Porque ele tava napolitano Tava com duas colorações Tava com essa pinta de um mutante Não é tão mínimo assim não Vai vazar uma foto boa Bem tirada Tem que vazar Porque eu tô descredubizado Eu tô arrasado O povo passa por mim Faz assim Não é assim, meu amor Não cabe em stories Eu tenho que fazer um vídeo Pro filho Pra você ver É gigante Porra Aí eu tô arrumindo Se morando aqui Que esse cara não vale nada Véi, meu ex-namorado Esse aqui? Mas ele me conheceu Primeiro que é a Virginia É, ele é amigo do Zé Antes de ser namorado Não, ele Não, o sonho dele era ser Amigo do Zé Quando eu namorava ele Pega aí Eles estão namorando agora Os dois não Eu espero que não Eu espero que não Vé Zé Isso se chama Maturidade Maturidade que você não teve Chegou agora Às 5 horas da manhã Gente, eu tô achando Eu tô achando a maturidade É absurda Assim O bigodinho é ex-der 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 E ele Gente E Zé tá começando Mais com ele Que com ela Inclusive a festa é dela Mas eu não sei se eu teria Maturidade não Pra ser amigo do ex Lucas, você tem algum ex Que eu não conheça, cara? Acho que não, filho Graças a Deus